Atenção, a batalha! É o que é isso, né? Aí! Uou, 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 uou. Ó, valeu. Tá com a camiseta do Brooklyn. Ó, no meu proceder. Como que eu faço no bagulho e você tá ligado que agora eu vou surpreender? Só que nessa fita tá ligado meus parça, como que agora que eu sou teu de school? Veio da zona norte pra leste, só que tô representando o Brooklyn. Como que eu faço agora, você tá ligado que é o pivete Só que nessa pista pro que é tipo, até último de basquete Falei de basquete né meu camarada, só que agora que até é o basete Só que aqui nessa pista você não é ninguém, e eu vim pra seu nerd Pode falar, pode falar, você fala que eu sou ninguém Você tá ligado que o Cauê manda bem, da hora eu sou ninguém Meima, Pelé, todos os monstros, um dia foi ninguém Então cala a boca de você é muito ruim, você tá ligado que eu sou o Duvin Agora você vai entender que você nunca vai ganhar de mim Ele falou que é old school, mas tá ligado que não é costa gold Parça, não é porque você é um pro que um dia você vai ser old Então melhor você ficar suave, você bate a nave fazendo freestyle Agora você vai entender que o Cauê vem cada detalhe, é Bronx Mas você tá ligado, você é moleque, você falou de Brooklyn Eu podia vim de lá, porque nós traz a essência verdadeira do resto Aê, vamos para a votação, certo? Quem gostou das imas do Renanzinho, faz barulho? Quem gostou das imas do Cauê, faz barulho? Aê, o a zero que termina a conversa, certo? Trinta segundos, solta aquele beat monstrão Aê, sem maldade, mano, vamos mandar energia, mão pronta aí, por favor, mano Quem puder, tá ligado? Vamos de balbo, cara! Vamos de balbo, cara! Que vibe da hora, mano! Cê é louco? Ele falou que é jogador de basquete Que essa roupura toma toco Não é não tiozão, por isso que cê vacilou Três pulos de três metros de altura, não chegam no garrafão Não é não tiozão, por isso que cê tá tomando Pelé, eu sou tipo, qual que é Você vai tomar um pé na cara Por isso a rima é rara, a rima não para Aparece, tá balançando, porque é cara Olha só que a rima é bem linda Continua balançando, bonecão de olinda Vai dar um salto, vai ter um salto Porque a rima é verdadeira Aqui, maluco, você vai tomar Pica de uma chuteira Por isso que a rima é verdadeira Aqui é caveira, eu vou parar Você pega maquete, meu mano, cê tá ligado Que na batalha você foi o Zamané Você pode ser jogador de maquete Eu faço rap no Quinterra, lá no meu boneco Não, cê tá ligado que você não entende De priorização, cê fala de baquete Só que na batalha você foi o meu vantulão É baquete, mano, cê tá ligado Que na batalha você foi o Zangão Cê não entende, só que na batalha eu sou o Leblon James Fica um fuzão Vai se fuder daqui, eu faço história Cê não aguenta isso e depois eu comemoro Uma história, demorou que é baquete Cê tá ligado que é gay gay É rap no Quinterra, não entende nada Bota uma moeta de boné, não é churro que é sexta de Quinterra Vamos para a votação certo Quem gostou das imãs do Samarino faz barulho Quem gostou das imãs do Ozeias faz barulho Samarino É o Ozeias Doisé Doado 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 20, só tudo 20, só tudo 20, olha que você volta aqui começa Aires novamente manos Por favor oooou 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 Lebron James Brau pra facinho, cê não entende, só que na batalha é gente por titinho Se o papo é história, eu sou piano, tipo Calvini, cê não entendeu, história é Charles Capri Ele é Lebron James, eu sou o Shaquille O'Neal, enterrei, derrubei a sexta inteira, mano, cê mostrou, nem viu Por isso que eu sou mais pesado, cê não entende do basquete, tá falando merda, eu sou arrombado Isso mesmo que eu sou cabreiro, só que eu tô prick e curry, entendeu que eu ganho no terceiro? Já é, agora eu vou ter que me peguei, facinho e perito e fazer sexta de três Você fala de basquete, então espera, que enquanto eu estiver vivo eu faço rap e encerra Farsa, se você não entende, nós prospera, porque bris talibão atende e mostra nova era Mas sexta de basquete, um conflito, cê pode encerrar na teto eu revivo no domingo Cê não tá poeta, cê não entendeu, cê tá ligado que na batalha cê corrompeu Olha só que esquisito, cê não ressuscita num domingo, cê não tem a postura de Jesus Cristo Mas eu não tô explicado, essa é a caminhada, você é um pecador e não é digno de nada Cê entendeu que é um estouro, já que é basquete lembra do time, eu sou a ponte de ouro E aí, você não vai entender que eu sou tanto, desculpa, é a ponte de ouro, eu represento o do Brasil Ponte de ouro, que pena, que pra ligar o rap com o coração, ligo a ponte de safena Farsa, o que talvez não entende, é que vocês são capazes, é a ideia que você não vai pra mente É pecador, eu faço rima, então cê pode me acreditar aqui, o Zé Dimas Cusão, cê não entendeu, porque eu vou chegando e aqui eu faço belas rimas Firmeza, o Zé Dimas, citado por Racionais, por não saber fazer rimas Essa aqui é a pegada, Dimas, o primeiro ramelão da quebrada Ramelão da quebrada, você se fudeu, te apresentei 30 moedas e você se corrompeu Já esse, agora você vai ter que explicar, dentro do meio pra você vai se ferrar Então, o salem vai se ferrar, você tá ligado que eu vou ter que argumentar Não é que se corrompeu por moeda, porque se você não quer dinheiro, é que cê nunca se chupa a barreira a buscar Pô, 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 certo, vamos para a votação Quem gostou das rimas da dupla, Renanzinho e o Zé Dimas, faz barulho Certo, quem gostou das rimas da dupla, Cauê e São Marino, faz barulho Não sai com vontade, é Renanzinho e o Zé Dimas Cauê e São Marino Vamos pedir mal direto da gente, certo? Aê, mão pra você, eu tô certo, pra quem gostou das rimas de São Marino Não, de Ozeias e Renanzinho Um, dois, três Levanta a mão, quem gostou das rimas da dupla, Cauê e São Marino Cauê e São Marino para a próxima fase Muito barulho para Renanzinho e Ozeias Aê, mão pra você, eu tô certo, pra quem gostou das rimas da dupla, Cauê e São Marino